Boa galera, sou o Emerson Guimarães, Bidu aqui da The House, a gente vai estar mostrando uma queda a partir do single leg, tá? Na realidade é uma variação, né? Não é a queda principal lá do single leg, então, vou ficar com a perna paralela. Eu vou entrar no single, tá? Consegui ganhar a perna do meu adversário no single, vou estar sempre travando contra o meu peito, posturado, não fico abaixando a cabeça, tá? Porque aí vai indicar pra ele isso que o meu adversário tá fazendo agora, aqui ele vai começar a empurrar a minha cabeça, tá? Então, posturado, tá? O que vai acontecer? Ele vai estar dominando a minha lapela, ao mesmo tempo eu vou travar a altura do cotovelo dele, porque eu preciso dominar esse braço todo, então não adianta eu dominar muito na frente, nem muito lá em cima, que vai dar ainda mobilidade pra ele, então eu vou travar na altura do cotovelo. Eu vou dar um passo com a minha perna esquerda abrindo e atravessando a direita na altura do joelho, trazendo ele, fazendo um volante aqui, fazendo uma rotação, tá? Então eu vou estar dominando a altura da manga, tá? Ó, vou pisar e vou entrar, tá? Então mais uma vez. Vou entrar no single, travei a perna, tá? Bem na altura do meu peito, aqui pressão, domino na altura do cotovelo, tá? No meio do braço. Vou pisar, abrindo com a perna esquerda e atravessando a direita na frente do joelho dele, ó. Concluindo lá a queda. Boa galera, espero que tenha gostado aí, qualquer dúvida aí deixe nos comentários, curte, comente, compartilha com seus amigos. Obrigado. Boa.